Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amorfose E no vídeo de hoje sim, bora fazer maquiagem e maquiagem somente com produtos baratinhos Então, se você quiser ver quais produtos que eu vou usar e como que vai ficar essa maquiagem Já sabe né? É só continuar assistindo o vídeo Pois é pessoal, geralmente quando eu faço resenha de paletas vocês gostam que eu faço a pele completa e tal Geralmente eu não faço muito aqui com vocês, mas hoje eu vou fazer a maquiagem completa E só usando o produto baratinho que a gente gosta né Então, pra fazer essa maquiagem gente, eu vou usar as paletinhas que eu fiz resenha aqui no canal Que são as paletinhas da My Life, essas duas aqui Que eu mostrei pra vocês no último vídeo de resenha Foram essas paletinhas que eu fiquei muito encantada E eu tô afim de usar elas novamente pra fazer outro estilo de make Usar outras cores né, pra descobrir um pouquinho mais sobre elas E de quebra vou fazer o restante da maquiagem todinha com vocês Então como hoje eu não vou ficar mostrando cada detalhe das paletas Eu consigo fazer o olho mais rapidinho e fazer o restante da maquiagem também com vocês, tá bom? Então eu vou aplicar um pouquinho de corretivo aqui na pálpebra E eu já volto pra gente começar esses olhos, tá bom? Aguarda um pouquinho Prontinho, já apliquei corretivo aqui nos olhos E vamos começar a maquiagem Na resenha que eu fiz dessas paletas, eu fiz uma maquiagem bem colorida Se você não viu, corre aqui no canal pra conferir Usei bastante tolos de amarelo, laranja, rosa Então eu acredito que hoje eu vou tentar fazer uma proposta mais neutra né E vamos tentar fazer uma maquiagem mais neutra usando essas paletas E essa daqui ó, que é a versão 2 Ela tem um pouco mais de cores mais neutras né Tem uns tonzinhos de marrom, preto Eu usei, cheguei a usar isso aqui, esse aqui Acho que esse aqui também eu usei Mas ela tem uma pegada um pouquinho mais neutra do que a outra Então talvez eu mescle ou não Mas acredito que essa vai ser um pouco mais usada aqui Então já vai ficar uma proposta pra você que gosta de uma coisa mais basiquinha Mais neutra Basiquinha não, mais neutra né Porque eu não consigo fazer o olho tão basiquinho Mas vamos lá Eu vou iniciar aqui os olhos, gente Eu acho que eu vou fazer um esfumado mais diagonal hoje Quando eu fiz resenha delas eu fiz cut crease né Mas eu quero fazer então uma coisa um pouco mais Um esfumado assim, mais diagonal hoje Então eu vou começar com a sombra preta Direto aqui na pele, no corretivo Sem aplicar nenhum primer, base de sombra preta, delineador, nada Vamos ver aí como que vai ficar Da vez que eu usei ela Eu usei já com outra Tinha outra camadinha de sombra então E mesmo assim ela pigmentou bem Acredito que aqui vai funcionar também tranquilo tá Então vamos aplicar aqui No cantinho externo Com um pincelzinho de esfumar Eu vou depositar aqui ó, no cantinho Geralmente quando eu uso sombra preta Eu gosto de aplicar um Pelo menos um lápis pretinho assim por baixo Que o preto fica mais intenso E dura muito mais também tá E aí eu vou aplicar ele meio assim ó Deitadinho Vai dando batidinhas Pra pigmentar E aí depois que a mão mais levinha Vai ó, esfumando as bordinhas Tá bom? Prontinho Já apliquei aqui o preto Pigmentou super bem gente Eu esfumei E ainda assim ele tá pretinho Tá vendo? Fica um borrão aqui Tá? Agora eu vou vir com o tom de Marrom mais escuro Esse daqui ó Do lado desse roxo Que a gente já tinha usado né Na outra maquiagem Então foi o preto Agora eu vou usar esse marrom mais escuro E depois Esse marrom mais claro Tá? Então vai ser essa sequência aí De marronzinhos Limpei o excessinho do pincel Mesmo pincel que eu estava usando Aí eu vou aplicar Na bordinha desse Desse preto aqui ó Eu vou dando batidinhas aqui ó No contorno desse preto Nossa Bem pigmentado esse marrom Muito pigmentado Prontinho Já apliquei o marrom mais escuro ó Esfumei com preto Agora eu vou vir com o marrom mais claro E agora com o pincel um pouquinho mais fofinho ó No marrom mais clarinho Esse aqui E aí eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz com o marrom mais escuro Aplicar nas bordinhas Aqui ó Em todo o contorninho Do marrom mais escuro Então vai ficar um degradê de preto Marrom escuro Marrom mais claro Então ele vai Fazendo aí um degradê bem bonito Porque se eu coloco só esse marrom mais clarinho Em volta do preto Vai ficar uma divisão muito grande Então é importante que você esfuma esse pretinho ali Com o marrom mais escuro Pra depois fazer Esse degradê pro marromzinho mais claro Prontinho O marrom mais clarinho já está aplicadinho aqui Esfumado ó Aí agora eu vou vir com essa sombra iluminadora aqui ó Linda, linda, linda Eu vou aplicar ela Abaixo das sobrancelhas Aqui no ponto mais alto Olha o brilho Gente, olha o brilho dessa sombra Dá muito pra usar com o iluminador Fica muito linda Usar assim outras partes do rosto, sabe? Aplica, depois volta com o pincelzinho Que você esfumou o marrom Mais clarinho né Dá umas batidinhas Pra não ficar marcado, tá? Agora eu vou vir na outra paleta Na versão 1 Essa daqui E acho que eu vou usar uns dourados aqui, tá? Então eu vou pegar Essa cintilante dourada E depois eu vou usar esse glitter dourado também Não sei se vai ficar bom, né? Mas com o mesmo pincelzinho Vou pegar ela Eu tô muito curiosa Pra testar as outras cores, sabe? Cores que eu não usei Então Vamos lá E esse dourado eu vou aplicar aqui No cantinho interno dos olhos, ó Vou puxar aqui Não apliquei mais corretivo nem nada Só com o excessinho que tinha aqui mesmo Ela parece uma sombra 3D Um dourado bem amarelão, sabe? Ó Depois de aplicar Depois de aplicar Volta com aquele pincel do marrom mais clarinho E também dá umas batidinhas na emenda aqui Pra não ficar um risco muito marcado, tá? Prontinho Já apliquei o dourado aqui nos dois olhos, ó Amei Agora vamos dar um tchan com o glitter Esse daqui Você pode aplicar com o dedo Eu vou tentar aplicar com o pincelzinho Se não der certo, aplico com o dedo, tá? Esse eu não fiz nem swatch Vamos lá Vou aplicar ele aqui, ó Em cima desse douradinho Com batidinhas Aí dá uma apertadinha assim, ó Porque ele é mais sequinho, né? Não é um glitter com tanto gel Então ele não fica melequento Mas também tem que dar uma pressionadinha Pra ele não cair, tá? Gente, que brilho lindo Olha Já fica aí uma make puff indiana Um natal, de repente, ó Pra quem gosta de brilho E com uma coisa mais neutra, né? Mais tradicional Douradinho com marrom e preto Fica bem bonito, gente Agora vamos para o delineado Vou usar esse aqui da Playboy Ele tem um pincelzinho assim, ó Fininho Líquido E aí eu vou fazer o delineado Não vou puxar gatinho Eu vou parar ele mais ou menos aqui no cantinho Pra juntar com a sombra preta Que a gente usou E já ficar o esfumadinho ali junto, tá? Então Vou fazer o delineado aqui Já apliquei o delineador Olha esse aqui, gente Que pretinho Fica o acabamento bem fosco Eu gosto muito desse delineador E dá pra ver que a sombra é bem pretinha, gente Porque onde o delineado termina aqui, ó Não dá quase pra ver, ó Ele já se mistura ali na sombra preta Tá vendo? Então se a sombra fosse um preto muito clarinho Na hora que o delineado viesse Ia destacar onde está o delineado E onde está a sombra preta Então, ó Fiz um delineado um pouquinho mais grosso E agora Para a parte de baixo Eu vou usar um lápis preto Esse aqui é retrátil Da Louis Ancy Vou aplicar ele aqui Em toda a linha d'água E borrando um pouquinho pra fora Olha como ele fica pretinho E borra um pouquinho assim, né Pra fora E vou fazer a mesma coisa Vou aplicar um pouquinho de sombra preta Marrom Pra deixar uma esfumadinha aqui Bem bonitinho Aí eu vou aproveitar Já limpar O excesso aqui do glitter E aí eu volto pra gente começar A preparação de pele, tá bom? Pera um pouquinho Prontinho Já finalizei aqui a parte de baixo Aproveitei, gente Colei um cílio pro susto Não ia colar, não Vocês sabem que eu não sou muito assim De ficar colando cílios Mas não sei Estava empolgada Agora vamos aplicar um sérum aqui Vamos começar a preparação de pele Eu vou usar esse sérum Da Max Love De rosa mosqueta Gente Maravilhoso, tá? Ele é bom que ele é hidratante Regenera a pele Muito, muito bom Muito cheiroso também E ele parece que você aplica Conforme a pele vai absorvendo Fica bem sequinho, sabe? Gosto bastante Vou já usar ele como hidratante E primer, tá? Prontinho A pele já absorveu O sérum Agora vamos pra base Eu vou usar essa daqui, gente Da Broadway Faz tempo que eu não uso essa base A minha cor 04 Uma base bem baratinha Essa daqui eu comprei Numa lojinha Que tem aqui perto de casa mesmo Faz um tempinho já Logo que eu mudei pra Maringá Comprei essa base Ela tem uma cobertura muito boa Mas eu não vejo muitas pessoas falando dessa base não Vocês conhecem essa base? Pincelzinho Kabuki Eu vou dando batidinhas aqui Base aplicada Agora vamos de corretivo Vou usar esse aqui, gente Da Dele Dele Corretivo líquido Textura suave A minha cor é a cor 02 Eu peguei quando eu trouxe pra loja aqui Eu tinha trago alguns Eu peguei pra testar Esgotou muito rápido E eu gostei dele Ele tem uma cobertura média Não é uma cobertura super alta, não Mas eu gostei demais dele Textura muito boa E eu peguei ele mais clarinho Pra fazer a iluminação do rosto Então eu aplico nas zonas assim, né De iluminação E venho com uma esponjinha pra Espalhar ele, tá? E hoje eu vou fazer também o contorno cremoso Geralmente eu faço só em pó Mas ganhei esse corretivo aqui da Max Love De brinde numa das compras aí Não lembro qual loja que foi Mas eu ganhei esse corretivo aqui da Max Love É um tom mais escuro, né Então Vou aproveitar pra fazer um contorno aqui Em creme também Pra dar uma reforçada Então, claro, você aplica na região que você quer Que realce e o escuro Na região que você quer que disfarce Que faz um sombreamento aí, tá bom? Vou usar o pincel da base Pra espalhar esse aqui Não arrasta tudo Só vai dando batidinhas Pra ele se manter ali no lugar Mas espalhando também, tá? E agora pra selar toda essa pele Eu vou vir com o pozinho banana da Fenza Super baratinho também E eu vou selar toda essa pele aqui Ó Ele é um pozinho banana Mas ele não é aquele amarelão, sabe? Ele é tipo um translúcido mesmo Aí, ó Vou depositar aqui Abaixo dos olhos Ó Tá vendo como ele não fica amarelão? Tem cheirinho super suave E esse pó Eu vou aplicar Onde eu apliquei o corretivo mais claro Ó Tá vendo? Apliquei aqui Suzei toda a minha roupa Que eu tô de preto Faz parte, né, menina? Aí eu vou vir com o pozinho da Belle Angel O pó compacto Com o mesmo pincel Eu venho Tirando todo esse pó Ó, que eu já apliquei Com o compacto E aí ele já sela também O corretivo mais escuro E agora pra reforçar esse contorno cremoso Eu vou vir com esse pozinho da Ruby Rose Antigo Essa aqui é a cor PC18 Tá até com a tampa quebrada, gente Pincelzinho assim de blush Vou só dar uma intensificada Nesse contorno aqui Dar uma reforçadinha E agora vamos de blush Vou usar esse aqui, ó Maçã do Amor Da Mia Make Essa é na cor 1 Que blush lindo, gente Vem aqui, ó Na maçãzinha E super pigmentado Meu Deus Vou aplicar a bruma fixadora da Ruby Rose Essa daqui é a Soft Glow Muito cheirosa Diferente da mate A mate eu não gosto O cheiro dela é horrível Mas essa daqui é muito boa Aí vai A pele vai absorver Toda essa bruma Pra pele tirar aquele aspecto de pó E de iluminador Eu vou abusar mais um pouquinho da paleta E vou pegar Misturar esses dois tonzinhos aqui Pra aplicar o iluminador Na pele, tá? Pincelzinho assim, ó Esse aqui é da Ruby Rose E o F35 Eu amo ele pra aplicar iluminador Olha isso aqui Vamos Aplicar aqui, ó Olha que lindo que fica O brilho, gente Pra quem gosta de iluminador Bem estouradinho, tá? Porque É uma sombra Então ele vai ficar bem Cheguei Vou preencher minha sobrancelha aqui Acho que eu vou usar o Produtinho da Evina Esse triozinho aqui Muito bom, gente É a cor C Vou preencher aqui Normalmente as sobrancelhas Vou decidir que batom Que eu vou usar E aí eu volto Mostro pra vocês Todinho o resultado final Da maquiagem, tá bom? Então aguardo um pouquinho Que eu já volto Prontinho Voltei Agora sim Com a maquiagem já Toda finalizada, ó Com a make bem festa, né, gente? Fica uma opção aí Pra você usar No fim de ano Natal De repente Você que gosta de um tom Mais dourado Assim, né? E o batom que eu decidi Usar Esse lindo Olha que lindo Esse batom, gente Ele combina com Várias cores de maquiagem Mas eu quis colocar Um mais neutro Poderia usar um vermelhão também Fiquei meio na dúvida Mas decidi usar Esse tom, assim De nude Mais amarronzado Que é esse aqui Da Max Love Tem vários Dessa embalagem aqui Gosto bastante Essa cor É a cor 43, tá? Pra quem quiser saber É esse aqui Olha que lindo Fica muito bonito Nos lábios Gosto bastante Mas e aí O que você achou Da maquiagem Então ficou mais Uma proposta aí De maquiagem mais neutra Usando As paletas da My Life Fica também A proposta aí Pra você usar No fim de ano Uma festa De repente, né? Agora que As coisas vão liberando Aos pouquinhos, né? E fiz aí A maquiagem completa Preparação de pele Aqui com vocês Pra quem Pede aí Pra eu fazer junto Aqui no vídeo Tá aí A maquiagem de hoje Tá bom? E toda feita Com produtos baratinhos, né? Que é o melhor ainda A gente gosta Então se você gostou Desse vídeo Gostou da maquiagem Já dá um like Pra ajudar aqui o canal Comenta O que você achou Da maquiagem também Se você tem algum Desses produtos O que você achou Me conta aqui também Que eu quero saber Me segue lá no Instagram ArrobaBelaMorfose Que com certeza Eu vou tirar umas fotinhas Agora e postar Por lá também, né? Se eu conseguir ver Um pouquinho mais aí Do meu dia a dia E se você é nova E tá chegando Se inscreve Que eu vou amar Ter você aqui Com a gente Tá bom? Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Vou ficando por aqui Um super beijo E até a próxima, hein? Tchau!